Mano, então eu tô indignado. Por que que eu ganhei pouco PDL, véi? Se você ganha de caras ruins, dá menos PDL? É, tô ligado. Acho que não é nem cara ruim, se os caras tiverem com elo menor que o nosso, né? Mas eu acho que o MBR dessa conta aqui é ruim mesmo, ela era uma continha, um ranked, tá ligado? Acho que é isso aí mesmo que rola, né? Fala, Mariana. Peraí, 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 se liga, se liga, se liga. Ah, mano, eu quero muito dar alto ataque nesse cara, véi. Caralho! Foda-se! Ah, mano, aí é foda, família. Dois fresh por um, mano. Puta merda, e foi logo dois, né, mano? Vacilo da porra. Mas tá bom, mano. Mandamos a Soraka pra base e ela flashou, a pressão de lane é nossa, ó. Toma. Fica ligado aí, Lucienzão. Tô pensando seriamente em fazer primeiro item e corta cura, galera. Nós estamos sem ignite contra a Soraka, tá ligado? Acho que esse é o plano, mano. Toma. Toma. Pô, cena é divertido de jogar, né, mano? Que campeão gostoso, véi. Caralho, o papo é delícia, véi. Nossa, agora eu faltei com a verdade, mano. Agora a minha apresentação foi feia. E eu tenho que parar de ser tarado da alma. Eu tô me expondo muito pra pegar a alma, tá ligado? Aí eu acabei me fudendo ali, fiquei todo torto, mano. Morri, mano. É gank isso? Tá com a cara de que é gank, mano? Ah, repetei. Ah, fake em choque mesmo, véi. Queria deixar ele pegar essa catapa não, hein, mano. Ó, a catapa ele não pega, ó. Só na pressão aqui. Só na pressão, mano. Tem que lembrar desse exaust, dessas exaustões, essa cora da soraca, mano. Já passa a alminha pra cá, mano. Pô, muito gostoso ficar farmando essas alminhas nos caras, mano. Podericinha. Toma. Sua mago. Sua sa. Bombeirazinho, bombeirazinho, bombeirazinho. Ai, mas aí eu peguei tudo, mano. E aí, galera, kill pro carry ou o quê, mano? Que porra é essa? Acho que foi kill pro carry, né? Vai querer fazer o Drake, né? Caralho, véi. Que cura é essa, mano? Que foto vinda é no lugar do mapa e essa marquei. Mano, é eu, paizão. Postei ela até no Instagram, viu? Se você não viu e quiser ver. Se eu tivesse corta cura, você está ligado que nós ganhava, né? Se eu tivesse a porra da corta cura, galera, em vez dessa gema aqui, talvez, né? Foca a soraca, Marquinha. Pior que eu estou tentando, mano. Ah. Ah. Ah, mano. Não botei fé que ele ia estar aqui, não, véi. MF! Ah. Ah. Ô, louco, eu... Nossa, será que se eu nascer e apertar R eu mato? Ah, que que é isso, mano? Esse cara tem tudo, mano. Calma aí, MF. Ui! Toma. Tá, cobrando pelo menos, né? Salve. Salve, hein? Manda aquele salve do Twitch para os seis meses do TMJ. Oi, tchiti. Não, não é assim, não, peraí. Oi, tchiti, tchiti, tchiti. Sou eu. Ah, salva eu, duploitinho, forehead. Pera, eu não consigo até range. Aí, ó, toma assim, de ladinho, mano. Bom dia, tchiti. Manda uma mensagem de motivação. Tô começando com um novo investimento. Manda o papo. Ó, Henrique, se você quer atruz sobre esse negócio de motivação, eu vou falar. Atruz é que isso aí não existe, não, viu? Esse negócio de motivacional não existe. Não sei se você sabe, eu tô te contando agora. Aí, o que eu quero dizer pra você? A motivação tá dentro de você, mano. Ela tá dentro de você. Ela tá dentro da sua ação. Ela tá dentro de você acreditar, da sua disciplina. De você acordar todos os dias focado no que você quer, né? Aí, ela tá lá. Ela tá lá. Aí, você consegue ver ela lá. Boa sorte aí nessa nova jornada aí. Obrigadão pelos recebizão com a gente aí também. Dá aquele like aí pra gente, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta aí embaixo. Ir embora. Mardizinho aqui, família. Caralheirazinho, volta, pai. Caralheirazinho, tá ligando muito pra nada não, fi. Me livrar desse amor. Bora que eu deixei ele louco. Chuta ele, pai. Chuta ele, paizão. Aê, garoto. Ai, a MF frachou, mano. Puxa aí, doidão. Puxa aí, doidão. Ah, queria pegar a alma antes de morrer. Não consegui, velho. Rose, é você que está sofrendo, amor. Nossa, eu tô pegando muita kill, velho. Tem que parar com isso, hein? Ah lá, o cara tá até brabo, mano. O cara tá até brabo que eu tô roubando ali a skill, velho. Mas não é de propósito, velho. Que merda. Mas vambora. Tá, mano. Então se eu tô fazendo de propósito, então tá. Ah lá, vou pegar mais um aqui de propósito. Ah, não consegui. Boa, Erazin. Que isso, mano. O cara forte, hein, mano. Porra, Erazin é foda, hein, mano. O cara foda, velho. Peguei minha assistência, pelo menos. Ixi, o MF. Então, o Erazin tinha morrido. Por isso que eu achei que o Lucy era ele. Meu capaixão. Pegou, hein. Ah, mano. O cara vai usar tudo pra me matar? Não é possível. Ah, tá. Fulgado. Tá, acho que agora o Zedão te chutou, hein, mano. Não dá pra levar essa torre aqui, né, mano. Quanto de alma que é o Dream mesmo, galera? Esse pacto eu tô perto, hein, mano. Tô com 73, mano. Tem um tanto de alminha de Sena aí que você fica parrudo, tá ligado? 80? 100? 100 já é bacana. Vou buscar ele, então, hein. Pera aí, fião. Tirar a mão do mouse aqui agora é F. Prendi ele. Vamos, família. Desanimado. Ih. Ah, Zedão. Você tá... Ah, Zedão. F***. Caralho, eles fizeram barulho muito rápido, mano. Morri. O Zedão gosta muito de mim. Ih, Zedão. Sei não, hein, pai. Sei não, viu? Sei não, viu? Toma. Estalinha. Só Estalinha no bumbum. Galera, peguei a tão bendita sem alma, hein, mano. Nessa galinha aqui eu acho que eu pego já. Sem alma, mano. Acabou. Snowballei. Tudo nosso. Pelo menos você reconheceu, mano. Vai tomar o Estalinha, Ari. Você não vai entender nada. O Estalinha, ó. Toma. Então vem. Acho que é GG, hein, velho. GG, galera. Chama na ceninha. 100% em hate de cena, viu? Toma. Toma. É só Estalinha. Toma. Vai tomar. Toma. Toma. Ah. Caralho, jogão, hein, galera. Tô curioso pra ver o dano, hein, mano. E gostei de cena, hein, mano. Eu vou jogar mais vezes que esse campeão aí, mano. 18 pontinhos. Ah lá. Dei mais dano que o Graves. Dei mais dano que o Mid. Dei mais dano que o ADC também, ó. Só falta eu ter curado mais que a Soraka. Aí acabou. Aí não tem como, né, mano. Soraka 17 mil. 8 mil e alguma coisa ali. Eu vou jogar mais dano, hein, mano.